Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício e esse é o canal Maurício Moura. Se é a primeira vez que você tá passando aqui, seja muito bem-vindo, aproveita, se inscreva no canal agora mesmo, clica no sininho e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que você vai tá me ajudando demais. Hoje vamos ajudar um grande amigo meu chamado Dama Educozita. É, tem uma coisa muito sinistra que tá acontecendo e vocês já vão descobrir. E se vocês gostar muito desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, beleza? Então deixa o like se você curtir. Eu estou bem tranquilo aqui na cidade, acelerando muito meu carro e aprendendo a dirigir ele um pouco melhor. Olha só como meu carro é tecnológico, é uma Ferrari muito, muito bacana, uma Ferrari azul como eu sempre quis. Aqui ó, vamos acelerar bastante. Opa, meu smartphone acabou de tocar, deixa eu achar um local pra estacionar. Vou estacionar aqui, pera aí. Nossa pessoal, minha esposa acabou de me ligar informando que o Dama Educozita está lá na minha casa muito, muito apavorado. Então eu tô correndo muito, muito rápido pra minha casa pra ver o que o meu amigo Dama Educozita tem. Eita, entrei numa rua sem sair do que eu tô fazendo. Eu já nem sei pra onde eu vou, mas eu tenho que voltar aqui. Nossa, eu tenho muito que ajudar o meu amigo, sério. Pelo que ela me informou, ele tá totalmente apavorado, dizendo que uma coisa caiu, alguma coisa caiu. Só que ela não entende muito bem a língua do Dama Educozita. Quem consegue se comunicar com ele é apenas eu aqui no GTA V. Então vamos correndo pra minha casa. Nossa, ainda bem que eu estava pertinho de casa. Já retornei aqui, ó, tá o cara aí que cuida das plantas. Olá, tudo bem com você? Ele disse que tá tudo tranquilo. Vamos ver onde tá o Dama Educozita. Oi, Dama Educozita, tá aí? Dama Educozita, cadê você? Ah, ele já tá aqui. E aí, tranquilo? Tudo bem? O quê? Tá, fala devagar, por favor, senão eu não vou conseguir te entender. Já cheguei, tá tudo tranquilo. Se acalma, não vai acontecer nada. Se acalma, Dama Educozita. Se acalmou? Tu se acalmou agora? Se acalmou, tá mais tranquilo agora? Agora, perfeito, então, me conta a história mais tranquilamente. O quê? A nave espacial que veio te buscar acabou de cair aqui no planeta Terra? O que a gente vai fazer, Dama Educozita? Eu não sei. Não, me explica melhor essa história. Tá, seus pais voltaram pro seu planeta, eles conseguiram fazer a nave e essa nave vinha te buscar? E ela acabou de cair perto do Forte Zancudo. Não, eu não tô acreditando nisso. Vem pro meu carro, rápido, 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 rápido. Vem, 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 vem. Tá, e o que aconteceu? Você sabe me dizer? Não, não sabe. Nossa, velho. Pelo que o Dama Educozita me informou, acabou de cair a nave que veio do planeta dele pra buscar ele aqui no planeta Terra. Sério, a nave espacial que era pra buscar ele acabou de cair perto do Forte Zancudo. E tem muitos policiais lá atirando nos aliens que vieram resgatar o Dama Educozita. No caso, os empregados do Dama Educozita vieram resgatar ele aqui no planeta Terra com a nave que os pais dele construíram. Então, tipo, a nave caiu. Deu muito, muito ruim. É uma nave enorme e a gente tem que ver o que vamos fazer. Realmente, eu não sei o que fazer. Eu tô andando aqui em círculos. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que conseguir algumas armas porque aquele pessoal do Forte Zancudo, eles são todos muito, muito malucos. Já chegamos na loja de armas, ainda bem, essa é a última loja de armas que tá aberta na cidade. Eu vou pegar algumas armas aqui com o tiozão. Ainda bem que eu consegui algumas armas, eu consegui, na real, bastante arma. E eu dei uma ali pro Dama Educozita caso ele precise se defender. Mas eu tive uma ideia, pessoal. A gente não vai ir agora de dia até lá. Isso mesmo. Muitos vão perguntar, Maurício, por que você não vai de dia lá, Maurício? Eu não vou lá porque de dia é muito fácil deles enxergar a gente. Então, vocês sabem o que vamos fazer. Vamos pra casa comer pizza. É, eu e o Dama Educozita vamos pra minha casa comer pizza e esperar escurecer. E quando começar a escurecer, a gente pega a minha Ferrari e acelera pro Forte Zancudo. Vê se a gente consegue conversar com esses ET ou até mesmo com o pessoal do Forte Zancudo e explicar essa história pra eles. Tá ok pra você, Dama Educozita? A gente, eu bati o carro, mas não faz mal. Tá tudo tranquilo pra você, né? Ele disse que pra ele tá tudo bem, pessoal. Então, é isso que vamos fazer. Perfeito. Já comemos pizza e eu peguei a minha lanterna. Agora a lanterna tá funcionando. Já são umas 8h30 da noite e agora já tá começando a escurecer. E é um momento mais fácil pra gente ir atrás desse pessoal do Forte Zancudo. Então, a gente vai diretamente pra lá agora mesmo. Eu, juntamente com o meu amigo Dama Educozita. E eu espero que todos vocês estejam torcendo pra tudo dar certo. Se você tá torcendo, comenta agora mesmo. Eu tô torcendo. Comenta, tô torcendo ou não tô torcendo aí nos comentários. Aproveita, já se inscreve aqui no canal Maurício Moura pra receber vídeos muito legais todos os dias, às 10h30 da manhã e às 18h30 da tarde, beleza? Todos os dias temos dois vídeos novos aqui no canal. Eu estou muito rápido com a minha Ferrari a mais de 200km por hora. Acelerando pra esse local, pra tá encontrando essa nave e tentando falar com os ETs e empregados do Dama Educozita. Tomara que tudo dê certo. Tomara que o pessoal do Forte Zancudo não sentou bala no pessoal, porque senão eles vão ficar muito, muito bravos. Dama Educozita, nós estamos muito, muito próximos do local. Aqui já é a placa do Forte Zancudo. Vamos que vamos, pelo que informaram a gente. O pessoal tá logo ali embaixo. Eu tô descendo aqui a montanha com a minha Ferrari bem, bem devagar. E daqui a pouco a gente vai estar atravessando o rio. Só que o rio eu não vou atravessar com a minha Ferrari, porque eu tenho medo dela ficar entalada aqui. Então voamos, a partir desse ponto aqui, a pé da Metocosita. É, tem barro, tem bastante água. Mas a gente precisa conseguir pra tá falando até com sua família, com seus amigos ou com seus empregados. Eita, tem que tomar cuidado com esses ursos. Os ursos são muito, muito gigantes e eles podem estar fazendo mal pra gente. Mas tomara que não, né? Vamos correndo aqui, que ali em frente eu vi uma aglomeração de pessoas. Eu não sei se aquilo lá é o exército, o que que é. Nossa, da Metocosita, olha o que acabamos de encontrar. O exército formou um negócio muito, muito sinistro. Fez um quartel general aqui pra ficar cuidando dos ETs. A gente tá muito, muito frito. Olha só, tem até helicóptero. Tem uma torre aqui pra mandar sinal. Tem coisas muito, muito loucas aqui. Aqui eles até gravam as entrevistas falando que tem aliens nessa área. Deixa eu tentar falar com o general. Boa noite, seu general. Eu sou o Soldado Maurício se apresentando aqui pra tá conversando com esses aliens. Eu trouxe o meu amigo que também é alien pra conversar com esses aliens. O que você acha? Você não acha uma boa ideia? Tá, mas eu vou... Então eu vou sair daqui. Beleza. Pessoal, ele disse que não era uma boa ideia eu ir conversar com esse pessoal. Mas eu não vou dar bola pra ele e do mesmo a gente vai tentar tá conversando com os aliens. O Dameto Cozita já tá aqui junto comigo. A gente tem que desviar esse pessoal aqui, ó. Eles vão tentar matar os aliens lá. Pelo que eu tô vendo eles tão... Eita, tem um urso aqui. Nossa, ainda bem que o urso se assustou do Dameto Cozita porque ele é verde. A gente vai ter que tentar chegar nos aliens antes desse pessoal aqui, ó. Eles tão com caminhão, com armas, com bastante coisa. Mas eles não podem fazer nada com a gente porque a gente é só civil. Vamos tentar chegar até onde essa nave caiu. Olha. Eita, tem um alien aqui. O Dameto Cozita, ele é amigável. O Dameto Cozita, olha aqui. Conversa aqui com ele. Beleza, ele é um empregado do Dameto Cozita. A gente não tem que ter medo dele. Tudo bem com você? Não se preocupa, tá? Eu sou do bem também. Eles não vão fazer mal pra você. Aquele pessoal lá vai fazer mal pra você. Então se você quiser seguir a gente, eu não sei, né? Vamos comigo aqui, Dameto Cozita. Vamos tentar encontrar mais dessas pessoas. Olha lá, pessoal. Deixa eu mostrar aqui com a mira da arma a nave pra vocês. A nave espacial caiu exatamente aqui dos ETs empregados do Dameto Cozita que vinham buscar ele. Olha só isso daqui, velho. Os caras não conseguiram nem pousar uma nave. Tá bem complicado mesmo. Já estamos nos aproximando aqui da nave. E olha só. Eles destruíram a nave completamente. Dameto Cozita, vem aqui comigo pra conversar aqui com os seus empregados, seus amigos, sei lá o que eles são. Bom, pessoal. Eu tô aqui com o Dameto Cozita. Não façam mal pra mim, mas a gente vai ter que dar um jeito de tirar essa nave daqui. Porque deu muito, muito ruim. O pessoal vai vir aqui e vai atirar em vocês. Olha só o tamanho dessa nave aqui, pessoal. Nossa! É uma nave muito, muito grande. O Dameto Cozita tá lá embaixo com os carinhas, os ETzinhos, né? E a gente tá aqui em cima da nave. Eu tô vendo se tem como consertar ela. Mas eu acredito que deu perda total nessa nave. E ela vai ter que ficar aqui mesmo. Eu não sei o que a gente vai fazer com esses ETzinhos. Olha só essa nave. Que nave da hora, pessoal. Deu muito, muito ruim. Esses caras ter quebrado essa nave foi péssimo. Foi péssimo demais mesmo. Como esses aliens não conseguiram pousar uma nave aqui? O Dameto Cozita tava ali conversando com eles. Pois é, Dameto Cozita, o que você acha que a gente deve fazer? Essa nave aqui já era. Eu acho que a gente deveria conversar com eles pra eles dar o pé daqui. Tipo, meter o pé daqui porque essa nave aqui já era. E o pessoal de lá, eles vão vir com armas pra atirar neles e destruir tudo que eles vêm por aqui. Vamos ver se eles quebraram mais alguma coisa aqui. O que eles fizeram? Eu realmente não sei, hein? Nossa, velho. Olha essa nave. É levar o Dameto Cozita pra casa. O Dameto Cozita ainda não vai conseguir ir pra casa, pessoal. E eu já fiz diversos outros vídeos encontrando o Dameto Cozita com a família do Dameto Cozita. Entre outras coisas. Eita! Aqui tinha coisas do exército que explodiram e tudo mais com a queda da nave. Tem muita coisa aqui. Muita coisa mesmo pra gente tá explorando. E tá cada vez mais complicada a nossa situação. Dali aquela nave não vai mais sair. Pessoal, definitivamente eu e o Dameto Cozita não temos o que fazer, né? Dameto Cozita. A gente não tem o que fazer porque a nave não vai voltar a voar. Eu realmente não sei nem o que fazer. Vamos falar pra aqueles tiozinhos, aqueles ET, meter o pé dali e se esconder em algum local. Porque pra minha casa eu não posso levar eles. Porque senão o exército vai ir até a minha casa e isso vai dar muito, muito ruim. Eles vão querer prender até você, Dameto Cozita. E eu não posso arriscar que eles te prendam. Porque eles vão querer fazer experiências com você e isso eu não quero de maneira alguma. Vamos conversar aqui com os ET. Você vem cá, fala pra eles, meter o pé daqui que a gente também vai embora porque aqui não tem o que fazer. Vamos deixar essa nave aqui pro pessoal do Forte Zancudo examinar mesmo. E bom pessoal, esse foi o vídeo onde a nave que ia salvar o Dameto Cozita caiu aqui no planeta Terra. Eu sei que não tivemos como nos ajudar e ele infelizmente não dava mesmo. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha com todos os seus amigos e passa aqui no canal Maurício Moura.